Fala galera, beleza? Professor Barbosa na área. Estou aqui para passar uma sequência hoje, uma sequência de educativos da luta em pé. É imperativo que eu saiba lutar em pé, para aprender não só a pôr o parceiro no chão, colocar o parceiro no chão, mas para também eu aprender a me defender. Eu preciso aprender a me movimentar, ter conceitos mínimos básicos de movimentação, pegada, deslocamento, para que eu consiga ser um bom executor e caso eu sofra uma queda, não me machuque, que é o mais importante. Eu quero aprender a jogar, mas não sei cair. Muitos me perguntam isso. Barbosa, me ensina uma queda. Aí eu faço uma outra pergunta para a pessoa. Você sabe cair? A pessoa geralmente fala não. Você tem medo de cair? A pessoa geralmente, a maioria, né? Ah, eu tenho. Então, já é um passo para você não aprender a jogar. Você quer realmente aprender a jogar as pessoas, aprender a arremessar? Tem que perder o medo de cair. Quanto mais medo de cair eu tenho, mais bloqueado eu vou ser para entrar e fazer as posições. Eu não posso ter medo de cair para não ter medo de entrar e fazer o que eu tenho que fazer, que é colocar o parceiro para baixo e segurar. Beleza?